O que é a parada aí, Paulo? Paulo, tem um colega do último quadrinho ali que tá... Aí, saiu fora, saiu fora, tá ok. Tinha um cara tomando banho aí, peladão. Tem um peladão aí, fazendo isolamento. Peladão em casa e tal, beleza. Aqui continua, Paulo, por favor. Me perdoe aí, viu? Tem alguém pelado. O cara foi ficando com o calor, né? Uma conversa. Aí foi tomar um banho frio. Bom, o... Infelizmente, não vimos. Era um quadro bastante... Sinuoso, nós não vimos, infelizmente. Não Winson. No problema. Não sei. Não sei. Obrigado.